E aí galera, tudo bem? Então, semana passada, quando eu passei aquela receita de bolo de cenoura, eu mencionei que eu ia fazer a minha receita de panetone. Na verdade, esse é o meu presente de Natal pra vocês. Um presente que eu vou dar pra vocês e que vocês vão fazer pra outras pessoas. Essa receita eu aprendi tem muito tempo. Eu nem sonhava em dar aula. E eu não sou uma pessoa amante de panetone. Não é o meu doce favorito. Só que essa receita é diferente. Então assim, é a receita que eu faço. É a receita que eu faço no Natal para a minha família. Não é uma receita que vocês podem fazer pra... Não é uma receita que a vida útil dela seja longa. Não, não é. É uma receita de panetone que você tem que ser consumida no máximo em três dias. Por isso que eu falo que vai ser o meu presente de Natal pra vocês. E o presente pra vocês fazerem pra família. É aquele panetone ideal pra se fazer na manhã de Natal ou um dia antes. Então é isso. Eu já dei aula desse panetone, mas agora eu não vou dar aula dele. Eu vou dar o presente pra vocês. Então eu vou apresentar os ingredientes e depois eu vou deixar escrito no post a receita direitinho. modo de fazer, vocês vão olhar no vídeo. Então vamos botar a mão na massa. Eu já estou parlamentada aqui, dilacindo um pouquinho, mas enfim, eu tô em casa. E é quem tá falando do meu lado, eu creio. Tá do lado de casa, vocês não tão vendo. Eu não posso ficar longe do meu papagaio. Então ignorem ele falando do outro lado aqui. Depois eu mostro aí pra vocês. Vocês já viram. Então vamos lá. Vamos à obra. Uma vasinha, nós vamos pegar as 15 gramas de fermento com duas colheres de sopa. Aqui é aquela colher tradicional e sopa bem cheia de açúcar. E aqui a mágica vai acontecer. Eu me amarram fazer isso aqui, porque eu acho muito legal dois sólidos virarem uma pasta. E aqui vocês têm que fazer isso. A gente tem que transformar essa mistura do fermento com açúcar numa pasta. Aí eu falo assim, não vai virar pasta, isso aqui é, não é? Vai. Acredito. Vai. É clínica. Eu tô com muito boa nesse departamento do colheres, não. Mas isso é bem legal. Então, até o creio que tá rindo. Então o que acontece? É simples assim. Vai misturar o açúcar com o fermento, até acontecer isso aqui, ó. Tcharam! Feito isso, misturado o açúcar com o fermento, vocês vão adicionar o leite morango. E aí com o fuê, pra ficar mais fácil de misturar, vocês vão diluir. E aí, logo em seguida, vocês vão colocar a manteiga. Vai misturando. E aí, como o leite tá boninho, a própria manteiga vai agregando aqui no leite. Pega o ovo, num recipiente à parte, pra não ter surpresas. Vai colocando tudo no leite. Mistura. Que tipo de ovo? Ovo normal. Ovo não precisa ser extra grande, não. Mas também não é ovo pequenininho. Precisou algo normal que a gente compra no mercado. Bem só, a gente vai ser bem estragada aqui na filmagem. Tá bom? Agora vocês vão colocar uma pitadinha de sal. E a farinha. Aproximadamente 5 xícaras de farinha. Aproximadamente. Não quer dizer que vão ser 5 xícaras. Vou mostrar pra vocês. Até a hora que tem que parar. Colocou uma xícara. Essa xícara tem 240 ml. Aquelas xícaras que se encontram em qualquer lugar. É bem simples. Não é aquela xícara grandona, não. Tem umas xícaras, principalmente as xícaras de medida americanas. São maiores do que essa. Aqui faz com 240 ml. Tá. Vamos lá. Uma xícara. Duas. Tudo vai variar dependendo da farinha. Tem farinha aqui mais úmida. E que aí leva mais farinha. Tem menos úmida e leva menos farinha. Então, por isso eu gosto de fazer aqui e mostrar pra vocês o pó. Que não tem enxerga. Eu tô de preto, eu tô toda suja aqui de branco. Mas tá certo. Tá tudo certo. Três. Se eu errar a contagem, eu tô tendo que botar o vídeo pra ver se eu errei. Ainda não tá na hora ainda de meter a mão na massa. Já, já vai estar. Tá. Tá. Vamos começar a grudar muito, já pode tirar o fuê. Pera aí. Pera aí. Bom, agora é o momento de... Quando começar a ficar difícil pra mexer, vamos fazer. Vai ter que colocar a mão, se a galera não tem. E aqui começou. Deram quatro xícaras, certo? Então, se com quatro xícaras atingir o pômodo, pode parar. Ó. Qual é o ponto? Ela não grudar na mão. Quando a massa não tiver mais grudando na mão, tá no ponto. Essa massa não precisa ficar sobando muito ela, não. Ela não é uma massa que pede que sovar, aquelas massas de pão tradicionais. Eu vou colocar mais um pouquinho de nada, porque ela já tá grudando um pouco na minha mão. E ela tem que ficar desgrudando completamente. Pão. Desgrudando completamente. Quando eu tô em casa, seja uma opção da minha mãe andando, seja uma opção de todo mundo. Eu mesmo não tenho que falar pra pessoa. Não perguntei. Esse é o ponto. Aqui. Aqui é o ponto que tem que ficar a massa. Ela não tá grudando na mão. E aí vocês vão deixar ela descansar por mais ou menos uma hora. Ela vai dobrar de tamanho. Ok? Quando ela dobrar, vocês podem transferir ela numa outra bacia, que é o caso que eu vou fazer. Porque ela é mais puxadinha, eu gosto de ficar mais fundinha. Transfira pra outra bacia, eu deixo nessa mesmo. Cuma com um pano de prato. Coloca no local mais quentinho da sua cozinha. No dia de calor, ela cresce mais rápido. Então aqui, deixa as dobradas também mais ou menos com uma horinha. E aí nós vamos passar pra segunda etapa, que é pra rechear o panetone. Tá bem? Por enquanto é isso. Então vamos lá. Agora a parte do recheio. E o que a gente vai fazer? Simples assim. Vamos pegar o leite, o doce de leite, esses meio com leite condensado. Vamos pegar o doce de leite. Grosso assim mesmo, não precisa diluir ele. Aqui. Eu misturei. Eu tenho gotinhas, mini gotinhas de chocolate. E gotinhas maiores. Caso vocês não tenham gotinha, pode ser pedacinhos de chocolate, tanto faz. Mas como eu sempre tenho bastante dessas gotinhas em casa, aí no próprio ateliê, eu vou usar aqui. Então vou botar metade aqui. Vou guardar essa metade e depois eu vou explicar pra quê. E a outra metade das gotinhas aqui. Vai misturar essa coisa ruim aqui. Só isso. Exatamente isso. O que acontece? Esse panetone é feito em gomos. Eu sempre falo que é panetone em gomos. E depois de a gente rechear todos os gominhos, nós vamos empanar o panetone. Vocês vão precisar de uma xícara de açúcar. 50 gramas, aproximadamente, de coco ralado. Aqui tem um pouquinho mais. Faz um pacotinho de coco ralado. Quanto mais fino, melhor. E uma colher de chá de canela. E vocês vão misturar. Só isso aqui, ó. Isso aqui vai ser a, entre aspas, farinha que vai empanar o seu panetone. Feita essa farofinha, agora nós vamos mexer no panetone. Então, o que é que nós vamos fazer? Precisa de uma superfície limpa e seca. E aí nós vamos virar a nossa massa, que já cresceu, aqui. Essa receita, ela dá dois panetones de 500 gramas. Às vezes eu passo três ou quatro de 250, mas como eu recheio muito, então sai mais ou menos dois de 500 gramas. Aqui eu vou fazer dois pra vocês. Então, eu simplesmente faço isso. Divido no meio, de olho, e separo em duas partes. Essas duas partes aqui, eu saio separando em gominhos. Aqui, eu não tenho muito critério, não. Porque eu quero rechear, então eu vou separando ele em gomos. Vou fazer mais ou menos uns... Eu sempre faço um menorzinho. São cinco gominhos. E agora aqui é simples assim, ó. Abrir, olha como ela é maleável. É uma delícia de trabalhar com isso daqui, porque não tem dificuldade nenhuma, não precisa de rolinho pra abrir. Eu simplesmente abro a massa. Vamos pegar o recheio e rechear. Sem miséria. E fecha como se fosse uma bolinha, um risole, tanto que aqui não tem formato. O formato não vai influenciar. Eu vou fazer assim, mini bolha, parece um risole grande. Pra quem é exagerado de chocolate, como eu, você pode colocar aqui, depois jogar mais uns pedacinhos de chocolate. Então, feito isso, feitas as bolinhas, rechearam as bolinhas, nós vamos empanar a bolinha, como se fosse um salgadinho isso daqui. Como é que funciona? Passa bem rapidinho, aqui, vou ter que sujar a mão, galera. Na margarina, e joga dentro da nossa farofinha ali. As cinco bolinhas, vai pegar aqui, passei no açúcar, passei na canela, passei aqui nessa farofinha, e coloca dentro da forminha de panetone. Não fica preocupado, se não está preenchendo todos os espaços, porque quando assar, ele vai preencher. Ok? Aqui. Vamos encher isso aqui de chocolate. Eu jogo gotinhas, e essas gotinhas, eu aperto, elas vão derreter, e vão entranhar o nosso panetone. Você tem possibilidade zero, isso fica ruim, né pessoal? Beleza, pessoal? Feito isso, montamos nossos dois panetones de 500 gramas, e ele vai pra forno, 180 graus, por mais ou menos meia hora. É o tempo que ele vai ficar lá assando. Vocês vão saber que ele vai estar pronto, porque em cima vai estar durinho. Não deixa passar muito tempo. Quando começar a dourar, vocês colocarem a mão, vê que já está firme, está pronto. Ok? Esse aqui não é o teste do palitinho de enfiar e tirar. Ficou firme em cima, o cheiro vai entregar a vocês que está pronto. Então mais ou menos, 180 graus, 30 minutos de forno. Ok? Então vamos lá. Vamos levar aqui ao forno, que fica esse panetone. É isso aí. E vamos aguardar pra mostrar pra vocês como é que fica depois essa tentação em questão de embalar, pra preparar esse presentão aí de Natal que vocês vão dar pros seus familiares, seus amigos aí. Bem bacana. Vai por mim que vocês vão gostar. Galera, olha isso. Dá uma olhada nisso aqui. Ele fica dessa forma. Eu não gosto de dourar muito mais porque ele às vezes fica meio ressecado por dentro. Então ele tem que ficar dessa forma aqui. É uma pena que vocês não estão sentindo o cheiro. Mas eu vou fazer uma maldade com vocês. eu vou colocar ele agora num prato bonito e vou abrir pra vocês verem como é que fica por dentro. E aí sim vocês vão saber o sucesso desse panetone. Peraí que eu já vou pegar o prato ali. Então vamos lá. Só abrir que eu quero mostrar pra vocês. Tá vendo? Ele unifica aqui embaixo. Grave pra cá. quente pra chuchu. Em casa olha aqui em gondos em casa quando vocês podem comer com a galera olha só aqui ó. Aqui ó. Aí vão por mim. Vocês vão conquistar todo mundo nesse Natal porque esse panetone é muito bom. Pode fazer aqui ó assim embaixo. Esse aqui foi o outro que eu fiz. Vocês podem enrolar com uma fita de Natal bonita. Podem confiar. Pode fazer com um pé nas costas esse panetone porque ele tem essas duas etapas o que faz ele ser um pouco mais trabalhoso. Mas na verdade ele é bem tranquilo de fazer e bem 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 gostoso. É isso. Meu presente de Natal comemorando o Natal antecipado. Vai todo mundo pra cozinha. Valeu? Beijo. Tchau, tchau. Tchau.